oi pessoal um vídeo de gremi mecânica e hoje pra alertar a nós trabalhadores que trabalha com com carros a respeito do sujeira na mão a gente tem que fazer uma manutenção na mão uma limpeza entendeu eles usam um paninho na hora que está trabalhando com o carro a manter a mão de uma forma limpa tá quando ele vai dar uma volta no carro a gente tem que usar uma pasta para lavar a mão a pasta para lavar a mão certo a dica estou dando aqui agora porque eu tenho um problema alérgico tá a esses produtos que estão vendendo nas portas de exalcina ou em auto peça minha mão fica toda ferrada toda alérgica um bocado desses produtos eu não vou falar a marca do produto não vou fazer nenhum tipo de propaganda tá essa pasta aqui eu usei ela uma semana mais ou menos tá porque não encontrei essa pasta não encontrei essa pasta aqui quando eu usei essa parte de semana minha mão já começou a ficar irritada toda ferrada de novo ela tava boa me indicaram esse produto aqui e eu comecei a usar e nunca mais minha mão ficou irritada tá com esses com essas manchas aqui tá vendo ó chega a coçar nunca mais porque como eu falei não vou dizer a a a a a a a a marca entendeu mas essa aqui tem a explicação vou ler aqui tá é tanto que eles falam leia com atenção no uso entendeu vamos ver é informação de análise aprovada de teste de irritabilidade dêmica primária interrividade de dêmica cumulativa irritabilidade oculta sete dias e sensibilidade dêmica mas é a maximizada anti alérgico tá e micro micro biologia ausência total de bactéria tá aqui ela fala ela fala ela fala sobre o produto e essa daqui simplesmente tá numa embalagem que parece que foi feito para limpar limpar peça em paixão entendeu mas não é para mecânico tá como eu falei não tô fazendo propaganda de pasta nenhuma simplesmente essa daqui ó essa daqui deu certo pra eu lavar minha mão tá com toda a segurança entendeu e não me irritou a minha pele tá como eu falei pra vocês nós mecânico precisa de um paninho quando tiver manuzinhando no veículo e assim que for dar uma volta no carro ou simplesmente pra fazer sua refeição tem que lavar a mão entendeu e essa daqui não prejudicou minha mão e essa daqui na hora que eu colocava ela e passava na mão já se tinha o coçar entendeu entendeu agora eu estou esperando que minha mão agora eu estou esperando que minha mão volte ao normal entendeu tá porque eu estou usando essa aqui agora eu vez em quando eu uso luva de proteção mas só que a gente a luva às vezes chega a atrapalhar né tem que comprar várias luvas ela fica úmida e não presta para o mecânico tá a dica que eu estou dando aí não estou fazendo propaganda estou todos alertando alertando que eles vende produtos assim parece que é para limpar o chão não para a mão dos mecânicos tá uma dica do Edgley mecânica aí tá não estou prejudicando ninguém só estou dando uma dica para nós que trabalhem dia a dia com graxa e precisam limpar a mão tá bom mais uma dica do Edgley mecânica aí e fica com Deus aí tá bom abraço e aí